Estou muito feliz de estar aqui escolher esse lugar aqui no meio das árvores num parque para falar uma notícia que parece ser muito boa, eu quero conferir com vocês aqui está tocando até o sino da igreja quem me acompanha sabe que eu perdi meu celular, todo o meu conteúdo tudo, tudo que eu tinha e aí foi muito difícil essa trajetória, especialmente quando aconteceu e você que está chegando agora, eu sou o Marcos eu já fui para 112 países compartilhando minhas viagens ao redor do mundo cidades, todas essas coisas na viagem eu caí do caiaque, meu celular molhou, eu perdi todo o meu conteúdo fiquei uma semana sem comunicação e perdi tudo que eu tinha gravado não tinha nuvem, não tinha nada, já se passaram, isso era em março já estamos em junho, estou aqui em Portugal para ver a pessoa que arrumou meu celular prometeu que está funcionando, eu quero vir aqui para ver isso com vocês porque eu estou emocionado, vamos ver como que vai ser esse aqui é o que me deu muito trabalho eu que dei muito trabalho para ele, para falar a verdade é o celular que eu crio conteúdo aí desde 2019 tinha comprado logo depois da minha volta ao mundo tinha feito meu centésimo país, foram 103 países visitados na época e aí comprei esse telefone aqui, que vocês podem ver está no plástico aqui, que acabou de vir e criou muito conteúdo comigo, passou aí todo esse momento de pandemia depois que eu voltei do Brasil, muitas pessoas que me acompanham já sabem a minha história se você chegou agora, te convido a voltar em alguns vídeos aqui e entender, está resumidamente quis fazer 100 países, eu tenho uma história muito, muito louca foi para 2014, para Londres, não sabia falar inglês aprendi a falar inglês lá comecei a trabalhar numa loja me promoveram para vendas, depois que eu aprendi a falar inglês comecei a vender, vender, vender me tornei o melhor vendedor do mundo da companhia que eu trabalhava, aprendi a falar espanhol bem ruimzinho, mas eu consegui me comunicar até o inglês também, é uma porcaria mas eu consigo me comunicar e aí eu sempre saio aí pelo mundo, viajando depois de fazer esses 100 países eu realmente fiquei estacionado no Brasil em 2020 aconteceu muita coisa aí em 2022 voltei a viajar viajei por 7 meses rumo aí a Copa do Mundo lá no Catar fiz um mochilão pela Europa fui para o Catar, trabalhando olha que loucura que é isso aqui eu estou em Lisboa, perto do aeroporto está passando avião, está passando carro de polícia sirene, é para ter emoção para ver esse celular aqui, gente enfim, essa é um pouquinho da minha história 2022 fiquei viajando voltei ano passado para o Brasil tive que trabalhar o inteiro não consegui juntar dinheiro esse ano falei, vou sair mesmo sem dinheiro vou viajar é mais uma temporada de viagem vou focar no canal então por isso até eu gostaria de pedir já para você deixar o like no vídeo isso ajuda bastante esse vídeo não tem viagem se você voltar todos os vídeos dos episódios anteriores você vai ver muita viagem exatamente na ordem que eu fiz esse ano saí lá do Uruguai do Uruguai passei no Brasil uma semaninha aí fiquei com a família fiquei com todo mundo fui para o México, para Cancun fiz a última maravilha do mundo foi o último vídeo inclusive que eu postei desse telefone aqui antes dele quebrar, tá? aqui no canal se você conseguir ver a ordem você vai ver como que é tem a playlist aqui vou deixar também na descrição que você pode acompanhar desde o episódio 1 até agora que acredito que é o 29, 28 negócio assim aí beleza acabou que de lá eu fui para o Orlando aí tem essa rotina de trabalho trabalhei em Orlando especialmente num evento especial que era uma feira de lá fui visitar amigos em Atlanta de Atlanta para o Alabama inclusive grande beijo aí para o Agnes e Pacarini que me hospedaram lá isso está me ajudando muito na minha viagem também já gostaria de fazer menções a todas as pessoas que estão me abrigando vou citar o nome de todas aqui porque vocês estão sendo sensacionais nessa viagem sem dinheiro aí pelo mundo passo no Alabama tivemos dias incríveis lá e enquanto eu estava filmando um monte de coisa para vocês a gente foi para um lago no penúltimo dia do Alabama tá? aí a gente estava lá um dia antes da Páscoa então está bem fácil aí saber que dia foi porque foi um dia antes da Páscoa era o sábado antes do domingo de Páscoa a gente foi para para um rio para o Guntersville não rio não, um lago que é o Guntersville Lake é o lago lá de Guntersville a cidade que estava no Alabama inclusive eu não tinha muito conteúdo tem um vídeo que eu fiz com um compilado de vídeos que eles me passaram tá? que você vai conseguir ver no canal mas se realmente isso der certo vai ter um vídeo completasso com tudo aqui gente então eu estou muito muito ansioso aí de lá eu saio e vou para Londres sem comunicação quebrou meu telefone basicamente tem o vídeo também estou colocando aqui para ilustrar eu caí todo mundo no no caiaquinho bonitinho eu sou desastrado tem uns bichinhos aqui estava no lago estou remando aqui se a canoa virou não vou deixar ela virar foi por culpa do Marcos que não sabe remar né? dropei ou deu um flip assim aí eu caí a hora que eu caio o meu celular estava no bolso eu não perdi ele eu tirei ele do bolso passei ele começou a dar uns problemas ele parou de funcionar deixei ele secando coloquei no ventilador no dia seguinte estava aparentemente seco coloquei ele para carregar ele carregou ligou funcionou do nada parou apagou nunca mais ligou meu computador no dia igual eu liguei o computador ele quebrou cara era uma maré de caramba cara está dando tudo errado fui para Londres meu amigo ia buscar no aeroporto inclusive Bruno Paula amo vocês muito obrigado também por me hospedarem quase um mês em Londres Londres é bem caro então eles me salvaram são muito meus amigos a gente dividiu casa por alguns anos lá em Londres moramos juntos também inclusive estava lá para ver os filhinhos deles estão lindos amo vocês muito obrigado por toda a ajuda Bruno foi me buscar lá no aeroporto eu sabia qual era o número do meu voo ainda bem e ainda bem que eu anoto tudo papel e caneta eu tenho isso ainda aí eu sabia qual era o número do voo e tal cheguei lá beleza em Londres primeiro dia levei esse telefone na assistência técnica falei vou levar direto na Apple porque sabe como é que é eu quero que resolva e tal e eu queria a minha mídia eles falaram se a gente recuperar a gente não vai ter a mídia de volta mas enfim era o celular eu não podia gastar dinheiro eu estava com o orçamento muito apertado mas muito apertado e aí tentei não tem conserto pode jogar fora o celular eu falei aqueles caras de rua conserta né levei nos caras de rua lá o cara falou pode deixar que eu resolvo 70 libras eu resolvo pra você eu falei caramba 70 eu não posso gastar 70 mas não tem alternativa eu falei então resolve aí quero ver negociei consegui por 60 o cara falou 60 conto eu resolvo pra você voltei depois de uma hora ele não tem o que fazer tem que trocar a placa mãe é muito mais caro se você quiser eu te dou 50 libras e fico com o telefone eu falei não vou não tenho todo o meu conteúdo aí tal não sei o que levei num outro cara levei nesse outro cara ele falou vou consertar se não cobro nada se eu não conseguir tal ele foi deu uma raça lá deu o talento dele voltou pra mim falou desculpa mas não tenho o que fazer desencana nem comprar o seu telefone eu compro eu falei nossa eu não acredito levei num outro num terceiro de rua ainda mesma coisa ah eu só cobro se arrumar ele não arrumou falou que eu podia desencarnar pra enfim pra desencarnar do celular pô vou correr atrás do celular crio conteúdo falei cara tô sem dinheiro o que que eu vou fazer preciso preciso comprei um telefone bom tá que era pra comprar um usado comecei a pensar falei vou entrar no crédito vou comprar ele parcelado em 24 vezes que foi como eu comprei esse na época mas eu já não moro mais na Inglaterra né e meu crédito lá tá baixo perdi não foi aprovado o crédito não tinha aí fiquei pensando voltei pra casa desolado já estava sete dias sem telefone sem computador basicamente computador eu consegui arrumar dei um um gato nele ali ele ficou meio ruim mas ele funcionava ainda então consegui fazer o básico do básico e aí fiquei com essa comunicação celular zero sem todas as redes sociais aí do nada eu resolvi eu falei no outro dia eu falei cara sabe eu vou comprar eu preciso pra criar isso pra vocês pra manter o meu sonho ativo que é pra criar esse conteúdo é óbvio que te dá um desespero cara você quer parar você fala cara eu não quero mais é a parada não me dá dinheiro ainda eu não consigo me manter e nesses mais de 100 países eu nunca tive é um apoio nunca tive patrocinador não tive nada eu compartilho minhas viagens de uma forma totalmente minhas então não tem influência de ah esse lugar é legal porque cara eu nunca tive eu trabalhava juntava dinheiro em Londres eu tinha um bom salário e conseguia viajar bastante todas as vezes que eu pedi as contas eu juntei dinheiro e fui indo gastando não trabalhando diferente de como eu estou fazendo agora então tá sendo até uma aventura diferente pra mim por isso que eu quero compartilhar esse vídeo aqui que vai ficar um vídeo grande mas eu acho que vale muito a pena porque quem tá me acompanhando quer saber um pouquinho mais dessa história e quer talvez me ver emocionado quando isso funcionar eu tô ansioso mas eu mesmo tô falando aqui outro avião outro avião quando eu passar o próximo eu abro não deixa pode qualquer é da azul é da azul tá vindo lá de Campinas esse da azul vem lá de Campinas aqui pra Lisboa eu tô no Alvalade então é bem pertinho do aeroporto e aí é isso gente basicamente resumindo isso acabou que eu encontrei trabalho em Londres vocês podem acompanhar nos vídeos anteriores aqui trabalhei num wine bar num bar de vinho servindo aprendi muita coisa e eu adoro fazer coisas pela primeira vez então aprendi a servir aprendi muito de vinho foi muito legal a experiência inclusive gostaria de mandar aí um grande abraço pro Donizete pro Marcílio que me empregaram lá gente boíssima mas o restaurante bar deles de vinho é sensacional e tenho certeza que vai explodir em Londres e todo mundo que trabalhava lá que me acolheu super bem também me ensinaram todas as coisas tiveram paciência e os clientes que não vão entender porque aquela que limpa tudo em inglês mas thank you so much é e é isso gente aí o que que acontece arrumei um trabalho por um acaso de uma galera que eu tinha conhecido em Orlando me contrataram pra uma feira também lá em Nuremberg na Alemanha uma feira pet eu tô trabalhando tava né no ano passado com isso e hoje em dia também eu tenho muito conhecimento me chamaram pra ser meio que tradutor vendedor deles eu trabalho com vendas como vocês sabem e aí fui lá foi super bom pra mim juntei mais um dinheirinho acabei perdendo o voo que eu tinha pra Algarve em Portugal que era de Londres tinha pagado 12 libras tá foi super barato inclusive eu preciso fazer vídeo de como vocês acharem esses voos baratos aí enfim fui pra Nuremberg trabalhei consegui alguns dias lá tranquilo fui pro Algarve encontrei amigos de infância eram seis amigos uma semana então foi muita diversão muita coisa boa a gente ficou lá e aí decidi dois dias antes de vir pra Lisboa tô aqui então mais um agradecimento Thiago e Larissa tão me hospedando aqui já estou há quase duas semanas e eles só me ajudaram não, duas semanas já eles me ajudaram muito estão me ajudando né porque eu tô na casa deles também então são três aí casais que já me hospedaram nessa viagem estão me ajudando a economizar muito dinheiro é coisa que assim fica no coração e interno quanto pessoas te ajudam eu já ajudei muita gente também faço questão de ajudar quando eu posso e quando alguém me ajuda eu aceito muito essa essa retribuição de carinho não especialmente ajudei eles mas ajudei outras pessoas e eles me ajudam e tava falando com um amigo que o Thiago que inclusive ele fala assim você tem que realmente ser ajudado aceita e ajuda e ajude outro é uma bola você não volta a bola pra trás você continua essa pessoa vai ajudar outro aquele ciclo do bem e as coisas bem boas funcionam enfim aí cheguei aqui em Lisboa eles falaram eu fico em casa e tal o Thiago por acaso eu preciso fazer a propaganda porque ele trabalha com celular ele vende aí celular tem a loja dele vou colocar aí os links aqui na descrição porque em Portugal eu realmente vou recomendar e a assistência técnica ele levou lá aí ele pegou esse telefone e trouxe aqui pra mim inclusive ele arrumou meu computador também ele conhece muito meu computador agora tá bala veio tudo ao mesmo tempo só que o que aconteceu aconteceu na Páscoa foi o último final de semana de março se eu não me engano o primeiro final de semana de abril e aí agora já passou abril inteiro maio a gente já tá em junho já fazem três meses que aconteceu eu tinha perdido a mídia já desisti e continuei seguindo se eu tiver toda essa mídia agora eu vou poder fazer vídeos pra vocês aqui tá o LCD ó tá escrito até aqui ó cliente iPhone 11 Pro Display Damage isso quebrou esse é o original eles me devolveram inclusive explicaram direitinho o quão é importante essa peça aqui porque as peças são codificadas da Apple tanto que aparece uma mensagem foi o que ele disse ele falou vai aparecer uma mensagem escrito que ele não é o original e tal senão você tem que trocar essa peça aqui e aumentaria até o custo da mão de obra que não é o meu plano é economizar pagar o mais barato e aí é isso gente vamos aqui ó tá passando um carro podia passar um avião agora né pra ser a hora do estouro mas vamos ver eu vou chegar bem perto não sei se vocês vão conseguir me ver mas vamos ligar aqui o telefone vamos ver como se ele liga ó tô apertando vamos ver ai 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 tá ligando não gente será que eu apertei errado será que tá sem bateria ai 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 tá ligando tá ligando errou aqui ó tomara que dê pra vocês verem mas eu quero ver também eu tô curioso gente tô curioso vai a maçãzinha aparecia antes daí entrava um erro vou colocar na tela pra vocês porque eu gravei isso eu gravei desse telefone que tá filmando gente vai tá ligou 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 vou colocar minha senha aqui peraí até eu preciso ativar o face ID depois cara vamos aqui fotos primeira coisa que eu quero minhas mídias minhas mídias vamos ai deu uma travada aqui eu acho que eu tô emocionado ai não não ligou ele tava devagar gente gente tem tem tudo cara olha aqui o lago que eu falei pra vocês olha o lago foi as últimas fotos inclusive quando ele tinha pego eles estavam me passando algumas por airdrop olha aqui ai oi 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 pera vamos aumentar a luminosidade nenhum sim card eu preciso incluir um sim card nele tá tudo funcionando tá tudo funcionando tá tudo funcionando tá tudo aqui gente aqui ó lá do Alabama de Gunters Hill o que mais que tem os lagos cara olha o conteúdo vai ficar maneiro maneiro demais maneiríssimo olha isso aqui cara Lá no lago de Guntersville Ai, eu tô clicando com tudo aqui Olha quantas fotos que eu tenho E olha esse pôr do sol Esse dia foi incrível Vai ter vídeo disso aqui também, completasso Vai ter, cara, muita, muita coisa Eu tô emocionado, tô emocionado, tô emocionado Eu queria mostrar um de Cancun Que eu parei em Chichen Itza lá, né Que foi a última maravilha do mundo Que eu fiz então, cara, eu tô muito... Eu não sei o que falar, não sei o que falar Tô emocionado Não vou chorar não, não vou chorar não Deixa eu fingir que eu tô chorando Pra dar a polemizar um negócio aqui pra vocês Mas eu tô emocionado, tô emocionado Não sei nem, eu tô falando rápido, né Agora, obviamente, eu tô falando rápido Olha aqui, Atlanta, ó O Agnes e a Karine Ah, aqui, ó Pô, que saudade de vocês Aqui deu tudo certo, deu tudo certo Vocês já vão saber no vídeo Eu já vou avisar vocês E olha aqui É, Atlanta, cara Eu fui pra Atlanta de busão Olha o busão que eu fui aqui Quase ninguém usa ônibus lá nos Estados Unidos Vai ter viagem completa também aqui Dos Estados Unidos lá E vamos ver Ó, de Cancun Lá que eu tava falando Chichen Itza foi a minha última maravilha do mundo Eu fiz a 7 Então, espero que vocês gostem Fui numa cidade, cara Que foi a primeira cidade dos Estados Unidos Como é que ela chama, meu? Olha agora Eu nem lembrava que eu tinha esse conteúdo, cara Que legal, que legal, que legal Que legal Meu, que irado Foi a primeira cidade dos Estados Unidos É, pertinho ali de Orlando, né A gente foi nessa cidade também Eu preciso lembrar o nome dela É São... São o que não? Santo Agostini Santo Agostini E aí vai ter conteúdo dela também Bem, bem legal aqui pra gente É... Que mais, gente? Que mais? Ah, o que eu queria já postar de antemão aqui pra vocês Cancun, ó Olha aqui Mar de Cancun Não nem sei se tá dando pra ver no vídeo, né Mas eu tô precisando falar, cara Porque... Olha isso aqui Eu comendo frango Não, pera, pera Eu comendo frango na praia Lá de Cancun Deixa eu pôr o som Aqui, ó Liga até esqueci do pãozinho, ó Pãozinho E eu também na parte do estacionamento Olha que beleza É isso Ah, eu cheguei muito perto Acho que até meu rosto ficou Talvez estampado aí Porque eu me emocionei, né Eu queria mostrar o celular aqui pra vocês Mas, olha, gente É... É... É muito incrível, cara É muito incrível Nessas eu já venho também a agradecer É... Toda a galera que me ajudou Alguma... Pô, eu tô... Tô emocionado Tô emocionado Eu vou fazer até um vídeo Pra as outras redes sociais aqui Que são os... Os verticais, né Não vai ter essa primeira emoção Porque eu já... Já tive agora Eu tô realmente bem... Bem feliz Eu acho que é o que eu posso falar Então, já fico um agradecimento Algumas pessoas me ajudaram Muitos amigos, né Alguns seguidores me chamaram no privado Viram os perrengues aí Que eu tava passando Matando um leão por dia, basicamente Meu plano agora É ir dia 28 Dia 14 de junho pra Alemanha Pra Eurocopa Era o meu foco inicial Acabou que me apareceu Uma outra oportunidade Em setembro também De trabalho Então eu vou ficar aqui pela Europa Eu não sei o que fazer depois Ainda de junho Dia 28 de junho Que eu fico lá Até na Alemanha Depois talvez eu fique mais na Alemanha Se o canal estiver virando Se eu estiver conseguindo me manter Eu sigo viajando Senão eu vou ter que Novamente parar pra trabalhar Porque o dinheiro Eu sei que vai acabar Então a galera aqui Me ajudou Especialmente, né Com algum dinheirinho Pô, a galera mandou Mandou pics e tal Eu não fico pedindo Não fico nada Eu acho que não é obrigação De ninguém A gente pediu um conteúdo por gosto Por gostar de mostrar pra vocês Isso já ajuda Muito, muito, muito Se você assiste o vídeo Até o final Se você compartilha ele Se você deixa o like Só de deixar o like Você já me ajuda bastante Se você puder comentar Isso já me ajuda bastante Mas a galera Teve uma galera Que insistiu Especialmente amigos Falou Quero te mandar um pics aí Só pra ajudar Mandaram Pediram pra eu não divulgar nomes Então não vou divulgar Mas vocês Eu sei que estão vendo Esses vídeos E esse aqui em especial Eu gostaria de compartilhar Minha felicidade com vocês Vou recuperar isso tudo Agora eu já paguei a nuvem Tá, gente Eu aprendi a lição A nuvem tá lá Eu tenho meu HD externo também Mas eu não tive tempo de passar Por isso que eu tinha perdido tudo Tá, então antes que você Que chegou agora também Vai me criticar Você é o burro Você não paga Eu não pagava Eu passava tudo pro HD externo E vacilei, né Agora eu já pago Inclusive vou Ver se é o suficiente Senão vou ter que aumentar minha nuvem Pra pegar todos esses conteúdos Daqui também E fazer esse vídeo O que vai quebrar um pouco A sequência, né Bom, deixa eu terminar de agradecer Todo mundo que mandou Piques de alguma coisa aí Me ajudou Falou Pô, isso é pra ajudar você A comer Isso é pra ajudar você A fazer um tour Isso é pra ajudar você A pagar o próprio celular Que eu comprei Então, muito obrigado Vocês fizeram toda a diferença Muito, muito, muito obrigado De coração Amo vocês de verdade Especialmente aí Quem pôde ter essa parada Mais próxima De poder disponibilizar Um dinheiro seu aí Pra poder me ajudar Nessa jornada De resto aqui Eu só tenho a falar Que eu tô emocionado Eu dei selo, viu Começo a falar um assunto Outro Mas eu tô realmente aqui Ah, eu ia quebrar a sequência, né Eu tô numa sequência aqui Desde lá de Guntersville Eu fiz uma sequência De todas as viagens O pouquinho de vídeo Que eu tinha postado Sei lá, em stories Eu salvei, postei, aumentei A qualidade ficou ruim Mas eu postei aí Orlando, Atlanta, Alabama Tudo junto Até chegar em Londres novamente E aí Eu vou ter que voltar episódios agora Não tem como eu postar Na ordem que tava Eles vão entrar como novos episódios, tá Esse último vídeo Que eu gravei ontem, inclusive Vou postar pra vocês logo mais É o vídeo da praia Da praia do Meco Que foi a praia naturista Então foi bem interessante essa praia E a praia do Ribeiro do Cavalo Que é uma das praias O avião chegou aí pra celebrar O avião Vamos Meu celular tá pronto, amigão Tamo junto Esse é da tápia É da tápia de Portugal É... Aí O que que acontece É... Ontem eu tava lá na costa do... Desculpa Antes de ontem na costa do Caparica É o vídeo que vocês já viram aqui no canal Penúltimo vídeo O último Praia do Ribeiro do Cavalo Então próximo vídeo Acredito eu que seja Já a sequência aqui Voltando lá pro México Aí do México vai ter Atlanta De Atlanta Viagem de ônibus pra... De Orlando Tá? Desculpa Orlando eu não filmei nada Foi só trabalho realmente Eu não parei Não fiz Disney Não fiz nada Então Desculpa se vocês querem Dica da Disney Não é comigo Porque eu não Nunca nem fui pra Disney Já fui pro Orlando duas vezes Mas não fui pra Disney Então assim É... É... San Agostini Que é a cidade lá Mais antiga dos Estados Unidos De San Agostini Então eu vou ter que realmente parar Mas eu tenho outro canal também Que é um canal de futebol Hoje tem jogo É... Aqui eu vou no jogo E aí eu tenho edição dele também Mas eu vou tentar fazer tudo mais prontamente Porque eu quero essa parada em tempo real Então esses vídeos que estão aqui Com certeza serão... Será muito rápido E já vai estar lá Porque aí eu continuo a minha viagem aqui em Portugal Até agora que eu vou pra Alemanha Sigo lá na Alemanha fazendo essa parada pra vocês Então gostaria realmente de agradecer por tudo Por estarem comigo Quem me ajudou Quem assiste meus vídeos E pelo Thiago Que trouxe meu celular de volta Muito obrigado Muito obrigado Tá aqui ó Tá aqui ó Celularzão Ô segue aí Porque eu tenho celular Ele voltou a funcionar Pararará Tamo junto Segue aí Até o próximo vídeo